Ei, eu e o Batatinho precisamos da sua ajuda pra conseguirmos voltar para o nosso tempo e para ativar o relógio do tempo, temos que chegar a 800 mil inscritos no canal, então inscreva-se! Oi pessoal, ser um Godzilla bebê aqui no Minecraft é meio complicado, vou falar pra você aqui porque é muito difícil conseguir comida por aqui, porque afinal, todo lugar que eu vou buscar comida, todo mundo tem medo de mim, porque né, um Godzilla realmente é um monstro muito poderoso, porém eu sou um Godzilla bebê, então não é nada tão, tão, tão poderosíssimo assim né. E eu perdi meus pais muito cedo, eles foram atacados pelo King Kong, mas vem, vem, vamos tentar conseguir uma comida aqui ó, baleia, vem cá baleia, vem cá baleia, vou pegar a baleia aqui agora, o duro que é a baleia é muito grande, toma meu baleia, conseguimos, baleia, comida de baleia, é o duro que eu, só tem um problema, eu não sei cozinhar essa baleia, e agora cara, eu não sei cozinhar esse negócio, pera aí, Cheirinho que é esse? Cheirinho bom? Pera aí, pera aí, vem daquela casa ali, é aquela casa, nossa, será que ele consegue cozinhar essa baleia pra mim? Nossa, eu também tô com fome, que cheiro que é esse? Caraca, meu Deus do céu, alô, 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 tem alguém aí meu parceiro? Tem alguém aí? Comida! Ah, que que é isso? Que que é isso? Prazer, senhor Godzilla aqui, me dá... Não fecha, não fecha! Eu tô com fome, me dá toda a comida que você tem aí, meu parceiro, que fome! Não tem pra minha casa, não tem pra minha casa! Que peixe gostoso, que peixe gostoso! Me dá comida, eu quero comida! O senhor é um restaurante? Aqui ó, aqui ó, você pode comer isso daqui, você pode comer isso daqui, você pode comer isso daqui, isso daqui é um restaurante, moço? Não tem pra minha casa, não tem pra minha casa! Quanto que tá isso aqui, quanto que tá isso aqui? Não, pode comer, relaxa, não tem pra minha casa! Oh, coisa boa! Oh, de graça aqui, meu parceiro, comida de graça ainda! Não, mas comida de casa! Hum, que coisa boa! Ai, ai, ai... Agora, você não vai mais comer minha casa? É, comer sua casa? É porque você é um... Me pegou de zila! Não, 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 ah, meu Deus do céu! Não, eu sou um Godzilla, mas eu não gosto de comer casa, não gosto de pisar em nada aqui não, é? Eu sou um Godzilla bebê também, eu nem consigo fazer isso, eu acho! Ai, ufa, ai, isso é um alívio! Ai, já não bastava perder meu irmão, minha casa não ia suportar, ai, meu Deus do céu! Você, calma aí, como é que é a parada aí você perder o seu irmão? Me explica mais sobre isso, moço, pera aí que eu vou te ajudar aqui, eu vou aqui, eu sou um bebê, mas eu sou, eu posso tentar te ajudar, o que aconteceu com o seu irmão? Ah, é que, tá vendo que lá no fundo tem alguns marinheiros? Ah, tá, eu tô vendo alguns navios aqui, eu tenho uma visão meio ruim, eu sou um Godzilla meio cegueta! Ah, entendo, é que lá tem alguns marinheiros e eles pegaram o meu irmão, eu não sei pra que, mas eles pegaram! O seu irmão? Por como assim? Meu irmão! O que o seu irmão fez de errado? Pera aí, os marinheiros são meio que policiais do mar, não são? Era pra ser, mas eles são corruptos, eles só pensam em dinheiro! Esses daqui são assim, meu Deus do céu, que perigo! Caraca! É, e sabe o que eu ouvi eles falarem esses dias? Ah! Que eles estavam procurando um Godzilla por aqui! O quê? Que absurdo! E eles acharam? Não! Ah, pera, é verdade, sou eu! É verdade, eu não tinha pensado nisso! Caraca, realmente! Ai meu Deus do céu, pera aí! É isso mesmo! E olha, então vamos fazer um trato! É, não, não, calma aí, como assim? Que trato aqui, moço? Pera aí, eu não tô te entendendo! Ah, é, não tem trato, né? Você não iria me ajudar mesmo, tchau! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! O seu irmão, o que aconteceu? Ele vai ser preso? O que aconteceu? Ele vai ser executado! O quê? Calma aí, calma aí, olha só, olha só! Pera um segundo, gente, a gente tem que pensar numa coisa aqui, ó! Olha, eles são humanos, mas a gente tem que ajudar eles! Afinal, assim, eu sou... Ele é... Ele não é Godzilla que nem eu, mas ele é gente, então eu tenho que ajudar ele! Vamos lá, então, vai! Eu vou ajudar você aqui! Então, que tal eu te ajudar? Você vai me ajudar? É, só que eu também vou te falar uma coisa! Eu tenho problemas diários, assim, que não tem muita comida pra mim, que eu sou um Godzilla, e eu não arranjo muita comida! Se você puder, pelo menos, de vez em quando, me dar uma comida, pelo menos... Ah, mas é claro, todo dia eu tô com uns quatro desses trecos aqui de peixe no ar! Coisa boa! Gostei demais! Então tá bom, então! Vamos lá, então, que eu vou ajudar você aqui agora! Se embora! Não, peraí, peraí, peraí! Deixa eu pegar uma coisa aqui, que eu escondo dentro das maçãs! O que você vai pegar? Tá, olha! Aham! Oh, perfeito! Calma, mas você esconde isso dentro das maçãs, é isso? Não, eu escondo lá embaixo das maçãs! É, tá, isso é meio esquisito, mas tudo bem! Tá legal, tá? Aqueles manieros? Então vamos, então! Não se preocupe, que esse daqui não é meu modo mais forte! O meu modo mais forte é este daqui! Vamos lá! Caraca! Vamos nessa! É, e eu sou bem pequeno pro Godzilla, porque os Godzilla geralmente são maiores que isso! Mas vamos chegar até aqui, ó! Beleza! Modo pequeno de volta! Que esse modo grande me cansa bastante, eu posso usar só de vez em quando esse modo! Cadê, cadê eles? Onde que eles... Beleza, onde tá seu irmão? Eu tô vendo! Eu acho que meu irmão tá aqui na jaula! Meu Deus do céu! Tá legal, tá? A gente tem que calma com os manieros primeiro, que eles são... Eles são malucos na cabeça! Vamos lá, então! Vamos pegar eles na pancada primeiro! Vamos lá! Vamos lá! Toma aqui! Toma aqui, filhão! Toma aqui esses malucos na cabeça! Caraca! Vamos acabar com eles primeiro! Ai, ai! Me derrubou no mar de novo! É fichinho aqui, ó! Já era! Boa! Boa! Acaba com eles aí! Acaba com eles! Mais um! Beleza! Joia, joia! Acabei com mais um aqui! Certo! Vamos lá! Tu! Tu! Batalha! E derrubou o mar! Derruba só o mar que tá bom já, praticamente! Beleza, beleza! Bem, eu e o Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias, às meia de meia, às quinze e às dezoito horas no canal! Então, eu estou te esperando aqui, esses horários! Agora, bora voltar pro vídeo! Ok, ok! Derrubei aqui eles ao mar aqui agora! Vamos pegar esses outros aqui também! Bora! Eu tenho meus poderes também aqui! Vamos lá! Poder do Godzilla! Eu sou o Godzilla! Saiam fora daqui! Você acha que pode me derrubar? Eu que derrubo vocês! Eu vou ficar minha forma maior aqui! Você já ouviu falar aí uma coisa! Godzilla! O quê? O que foi, Godzilla? Já ouviu falar no Popeye? É... Já me falo no Popeye! O que que tem no Popeye? Bom! Ele come uma planta! Ele fica muito poderoso, certo? Spinafre! Você tá falando? Você conhece? Conhece já! Só que a minha coisa é com carne! Tá legal! O que que é isso? Mami, 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 mami! Tá legal! E aí? O que que acontece com você? Você não mudou nada! Eu acho que você viu maluco em casa! Não, não mudou nada, não! Você tá vendo a coisa! Era pra ter mudado alguma coisa? Tá! Ai, calma aqui! Raio de Godzinha! Jovem o meu raio! Teus pilantras! Devolvam aqui o irmão do meu amigo! Sérgio, pode... É, fácil! Vai lá! Ai, ai, ai! Você não vai brigar não, amigo? Você tá esperando o quê? Que o seu irmão tá ali, você sabe, né? Vai! Ai, você tá me encontrando, né? Eu, final, sou um Godzilla, claro! Tô! Sai vocês daqui! Ai! Cansei! Deixa eu voltar ao meu estado normal primeiro! O que que foi? Quase que eu caí! Cuidado! Toma aqui, ó! Toma muito cuidado, meu parceiro! Porque aqui é muito perigoso! Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó! Sai! Fora! Aê! Vamos salvar meu irmão! Vai nessa! Perdão, eu acertei você se querer aqui, ó! Eu errei aqui! Cadê? Vem cá! Sai fora aqui, meu parceiro! Sai fora aqui! Viemos pra libertar aqui o irmão dele! Toma aqui o meu raio! O Godzinha do Inesco! Toma aqui! Acabei! Deixa eu ver se o seu irmão tá bem! Ele tá aqui! O seu irmão tá aqui! Eu tô vendo ele aqui! Aham! É sério! Tá bom! Eu tô indo! Na verdade, ele é igualzinho você, só que menor, na verdade! Ele é... Ele é literalmente, assim, é igualzinho você, só que menor! É normal isso mesmo? É, meu irmão! Os humanos são esquisitos, hein? Eu acho que agora aconteceu alguma coisa comigo, hein! Sai! O que aconteceu com você? Ai! O que é isso? Pera aí! Deixa eu ver você! Olha pra mim! O que que foi? Você tá maroma, rapaz! Você tá mais peitudo mesmo! Eu tô vendo aqui! Que isso! Ah! Carne comigo! Toma aqui! Eu acho que eu tenho alguma arma que eu pesquei um dia desse, sabe? Eu vou acabar... Beleza! Entendi, entendi! Achei! Vem, acaba! Eu vou acabar com vocês todos aqui! Vamos lá, meu irmãozinho! Boa! Acaba com ele! Que isso? Caraca! Boa! Você pegou ele aqui! Perfeito! Tá! Eu vou acabar com esses marinheiros aqui que tão por aqui pra nunca mais virem encher o saco de vocês aqui! Sai fora! Você! Poder do Gordesila! Raio! Ah, joia, joia, joia! Você conseguiu? Consegui, consegui! Acabei aqui com esses daqui! Olha, faz o seguinte! Me dá essa arma que eu vou levar seu irmão! Não se preocupa aqui! Aqui eu consigo! Meu irmão vai afundar, eu acho! Joga aqui! Joga! Não preocupa não que eu consigo levar aqui o seu irmão tranquilamente! Joga aqui na água! Pega! Joga no barco! Cadê? 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 Aqui, ó! Peguei, peguei, peguei! Não se preocupa que eu vou levar teu irmão! Vou levar teu irmão! Vou levar teu irmão! Leva de barco! Vem cá comigo! Vou levar teu irmãozinho aqui, ó! Nas minhas costas aqui, ó! Tá segurando as minhas costas aqui! Tá tudo tranquilo! Não se preocupa! Beleza! Ai, 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 ai! Mulher! Ufa! Não é fácil ser um Godzilla bebê, não! Eu vou te falar, hein! Ai, eu tô só... Ai! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que eu tô quase maior que minha casa! Você nem perguntou a minha idade falando isso, hein! Qual que é a sua idade? Eu tô... Eu tô... Quer dizer... Eu tô meio recente aqui, na verdade! Não vai assustar, não! Mas eu tenho só quatro meses de idade só, por enquanto! Quatro meses? É! Por quê? Você tá meio... Meio grande, né? E que assim, seu irmão aqui? Quantos anos ele tem? Ele tem o quê? Dois dias? Cinco! Cinco o quê? Cinco dias? Ah! Cinco anos! Quê? E tem esse tamanho aqui? Ah! É! Que isso, meu Deus do céu! É o tamanho de uma criança! Caraca, gente! Não é todo mundo que tem esse tamanho aqui, ó! Com... Com quatro meses? Como assim? Achei que era normal isso aqui, mas tudo bem! Ah, então! Tá bom, então! Me dá a minha arma aí, por favor! Pra eu levar meu irmão pra mim! Ah, meu Deus, esqueci, esqueci! Por que ele não sabe andar direito? Ah, ele ainda não sabe andar tão bem, não! Ah, saquei, saquei! Tá, então... Muito obrigado pela ajuda! Ah, inclusive! Pega aqui, ó! O quê? O que foi? Deixa eu pegar aqui no corpo! Ah, meu Deus do céu! Não acredito, cara! Finalmente, gente! A gente vai ter comida aqui à vontade agora! Fico muito feliz que eu tomo muito fome! Todo dia, meu Deus do céu! Que coisa! O que foi? Você gosta de peixe? Adoro peixe! Adoro peixe! E batata! Adoro batata! Se for peixe com batata ainda, melhor ainda! Rapaz do céu! Eu vou ficar muito feliz! Dá um peixe com batata! Ó, louco! Obrigado! Nossa! Que isso? Meu Deus! Isso aqui vai dar pra muito tempo! Pro verão e pro inverno inteiro! Muito obrigado! Agora... Acho que eu vou invernar agora! Obrigado pela ajuda! De nada aqui, mano! De nada! Eu acho que... Bem, apesar que foi bem cansativo... Mas valeu a pena pra salvar algum irmão de algum amigo agora, eu acho, né? Tá, eu vou comer aqui essas comidas aqui... Mas, gente, é o seguinte, olha só, se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe, deixa aí seu... Beijo no like, que é muito importante, bora se inscrever aqui no canal pra você não perder o vídeo e agora o Godzilla vai invernar. Nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau!